Noite de celebration, festa super prestigiada, amigos, parceiros, admiradores, todos aqueles que cercam o Ivanito Feitosa e autoridades presentes. Eu converso agora com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, desembargador Raimundo Elfrazio Alves Filhos, sua esposa, artista plástica Zeneide Moura. Dona Zeneide, como é que a senhora se sente nessa noite com tantos amigos ao redor? Sinto muito feliz de participar dessa festa, muito prestigiada, e esse ano com a Paula Lima, muito boa. E essa festa do Ivanito é necessariamente um momento que a gente tem para fazer o congraçamento com a família. E eu sempre frequento aqui com a dona Zeneide e meus filhos, inclusive, estão aqui também, para a gente esprair desse momento de dificuldade com quem nós vivemos a braço, principalmente com a missão tão difícil de dirigir o Poder Judiciário do Estado do Piauí, mas com muita honra. Olha só, José James, desembargador, uma referência do mundo jurídico no Piauí hoje, sempre com sua postura séria. Está aqui com a sua, Sônia, sempre nos prestigiando também. E olha só, este ano teve momentos especiais para ele nos estudos, finalizou o curso na Argentina. Eu quero iniciar falando disso. Mais conquista, sempre aprendendo, é sempre tempo de aprender na desembargadora. Sem dúvida, é necessário que se esteja se reciclando para que possa prestar um serviço melhor à sociedade piauiense. E parabéns, viu, Sônia, hoje, celebrando com a gente tudo isso, né, todo esse motivo? Não resta a menor dúvida. A boa festa? Curtiu tudo, todo o ambiente? Tudo, o ambiente é excelente, muitos amigos, ornamentação maravilhosa. Não tem... E o que esperar do próximo ano, então, desembargador? Claro, o que espero, primeiro, eu quero é parabenizá-lo, né, pelo seu aniversário, né, e que permaneça por muitos, muitos anos, promovendo esses eventos da maior significância para todos nós. Obrigado pela presença, celebrando 2015, gente alegre, festiva, nos prestigiando aqui nesse momento. Entre as autoridades, prestigiando Rivanildo Feitosa hoje, deputada Ana Paula e deputado Santana estão aqui nessa noite brilhante de Celebration. Deputada, é uma noite aí que é para brindar a chegada de 2016, aniversário do Rivanildo, fim de ano de 2015. Qual é a sua análise desse ano que passou e qual a sua expectativa para 2016? Bem, é um ano, assim, muito difícil, né, com muitas reclamações e eu espero, assim, que esse próximo ano, que é a esperança de todos, seja um ano com muito mais paz, saúde, menos violência, né, que é o que a gente tem sofrido muito na nossa cidade, mas, com fé em Deus, a gente espera um ano bem melhor. Uma expectativa muito positiva, né, e participar da Celebration, mais uma vez, é um prazer, porque, afinal de contas, é uma festa que já entrou no calendário da nossa sociedade piauiense, de modo em geral, e 2016 esperamos que seja de paz, com muita saúde, com muitas vitórias, com superação da nossa economia, dos nossos problemas, de um modo em geral, para que a gente possa, ano que vem, estar aqui comemorando mais uma vez, felicitando o Rivanildo pela grande festa, pelo aniversário, por essa celebração de amigos, que é, na verdade, essa festa que ocorre todos os anos. Olha só, estou ao lado desse casal que eu adoro, grandes empreendedores no Piauí, a Rosângela, empresário, Valdeci Cavalcante, presidente da Federação do Comércio e do Sistema SACENAC, sempre empreendendo e ajudando o Piauí a crescer, a Rosângela também do seu lado, sempre empreendendo. Eu quero saber hoje, bons motivos para celebrar esse ano, Rosângela. Bons motivos, sempre é um bom motivo estar aqui com você, é uma festa bonita, que todo mundo passa o ano esperando, então, é uma festa celebrada o ano todo. Olha só, em muitas instituições o ano acaba em dezembro, no caso do Valdeci, não. Dia 18 tem inauguração e tem mais coisa aí acontecendo. Eu já quero saber o que vem em 2016, mas, por enquanto, tem Parnaíba, né, Valdeci? Como foi este ano na sua avaliação como empresário, como presidente da Federação do Comércio? Bem, esse ano, Ivanildo, foi um ano muito difícil para o empresariado. É a dificuldade financeira, dificuldade de crédito, o governo confiscando, através da cobrança de impostos, taxas, para cobrir rombos governamentais. Então, foi um ano muito difícil para o empresariado. Quando o ano é difícil para o empresariado, é ruim para todo mundo, porque o empresariado é quem emprega, o empresariado é quem paga impostos para financiar a máquina pública, o empresariado é quem transporta as riquezas do país. Então, se é ruim para o empresariado, é ruim para toda a população. A dificuldade chega na casa de cada um. Mas, no sistema SES-Senac, Federação... Vai ser muita coisa, assim, né? Você sempre... É, deu, Ivanildo, porque eu tenho a mania de juntar. Então, a gente sempre tem uma reserva. Então, nós não conseguimos parar, nós não demitimos ninguém. Ao contrário, nós já demitimos mais pessoas, porque estamos inaugurando a cada dia. Acabamos de inaugurar em Piracuruca, já vamos inaugurar agora, dia 18, no Parque Piauí, uma bela unidade do Senac, com 22 ambientes pedagógicos. Logo no início do ano, vamos inaugurar Barras e São Raimundo Nonato. Então, quer dizer, nós temos uma agenda de inauguração muito grande. E vamos iniciar o nosso centro cultural. Iniciamos o Impicos, o SESC. E outras unidades serão iniciadas. Você está puxando para mim, para a festa. Obrigado pela presença do casal, tá? Nesse momento especial de celebração. A vida, a amizade, a tudo de bom. Bem, no final de ano, Ivanildo, a gente sempre procura... Eu sempre digo o seguinte, nós procuramos jogar todas as mágoas fora. Então, o mês de dezembro é um mês de comemorações, é um mês de festa. E você inicia muito bem o mês de dezembro com o pé direito, comemorando o seu aniversário e comemorando a alegria de todos nós por termos um Natal feliz, comemorando o nascimento do nosso grande amigo, Jesus Cristo. Mas, Angela, completa comigo, celebrar, viver e... Festejar. Ok, obrigado, viu? Boa festa para vocês. Curtam muito. Muito obrigado, Ivanildo. Seja feliz. Elisabeth Sá é amiga pessoal de Rivanildo Feitosa, é parceira e, claro, está aqui na Celebration 2015. Elisabeth, você veio de branco para entrar 2016 com tudo, né? Sempre paz, amor, tranquilidade, serenidade. Enfim, tudo isso a gente precisa para a gente ter a paz interior, transmitir isso aos nossos parceiros, que é exatamente isso que a gente deseja para o Ivanildo hoje, sempre. Estamos com ele há quatro anos, desde o nosso início. E, assim, a gente quer que essa parceria dure sempre. E a gente sabe que 2015 foi um ano de muita superação. Na vida empresarial também, alguns desafios. E os projetos para 2016? Olha, 2015 foi um ano, assim, a gente acompanhou muito essa história da crise. Nós, particularmente, esse segmento de festas é um segmento muito legal. A gente aposta nele, a gente não quer acreditar em crise. A gente não acha que em 2016 vai ter isso, entendeu? Apesar da gente saber as dificuldades que o nosso país enfrenta. Mas, assim, a gente trabalha com festa. E é essa a proposta da LEMS Casa e Festa, de estar sempre trabalhando, sempre pensando, sempre prospectando novas experiências, novas festas, cada vez mais festas mais exclusivas, mais badaladas como essa, tendo parceiros que são, os parceiros são fundamentais para todo e qualquer, para tudo na vida. Para fazer festa também. Deputado Firmino Paulo, com a sua Giovana, olha só, brilhando aqui com a gente na Celebration, comemorando o momento especial e celebrar isso, né? É comemorar com os amigos. Giovana, bem-vinda, tá? Tá curtindo a festa, tá gostando? Sim, sim, tá tudo muito bonito, muito caprichado. E aí, estamos aí para celebrar com os amigos mesmo, né? Fim de ano e a gente deseja tudo de bom para todas as pessoas, muita paz, muita saúde, é um fim de ano tranquilo para todos nós. Obrigado, minha querida. Firmino, foi uma estreia para você na política, como deputado, como é que está sendo esse momento hoje na política do nosso Estado? Com certeza, Vinícius. No ano passado, estivemos numa batalha das eleições. E esse ano, iniciamos nosso trabalho na Assembleia Legislativa. Focamos nosso trabalho numa área, já que nós conhecemos, que é a questão da segurança pública, que já trabalhava anteriormente com isso. Focamos, tive a oportunidade de presidir a Comissão de Segurança Pública. Essa comissão nós levamos para os municípios, levamos para o bairro de Terezinha, para discutir, em loco, a questão da segurança pública e proporcionar cada vez mais uma segurança pública melhor para todos os piauiennes. Comecei com a Giovana, perguntando para ela o que é celebrar. Para você, o que é? Celebrar, estar com os amigos, estar com as pessoas que você bem quer. E hoje nós estamos aqui, justamente com você e nossos amigos aqui na Celebreixo, para celebrar esse final de ano gostoso aqui na nossa Celebreixo. Obrigado pelo prestígio, viu, curta a noite, tá bom, Giovana? Sim, obrigada. Nessa noite especial, aqui nessa festa fantástica, a Celebreixo nos Páscoa Bambu, reunindo muita gente bonita, autoridades, como o vereador Luiz Sampaio, Euca Sampaio, sua esposa, mas aqui eles não são só autoridades, eles são também amigos do Rivani, do Naeuca, e por isso vieram aqui prestigiar essa noite. Com certeza, e a festa está lindíssima, Paula Lima está arrasando, tem uma belíssima voz, mas a festa está linda, parabéns. Eu vi que está a família Sampaio em peso aqui, né? É, estamos todos prestigiando. Vereador, essa noite, eu vi que tem muitos colegas seus aqui reunidos, né? Mas eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o Rivanildo, que é o aniversariante. É, o Rivanildo é um ícone da sociedade piauiense, já faz parte do calendário a Celebreixo, então a gente sempre vem prestigiar, e é um prazer estar aqui, encontrar vários amigos, encontrar toda a sociedade aqui, réu de limpezo, o dia de terça-feira, prestigiando. A gente sempre está aqui, e próximo ano, se Deus quiser, nós vamos estar de novo. O deputado Temista é o seu filho aqui presente com a gente, a sua Ivanária, empresária, viu? Bombando na área de decoração no Piauí, sempre com bom gosto, com finesse, e um casal especial, porque eles prestigiam a gente já há longo tempo. Eu quero saber do Temista, como é celebrar a vida entre amigos, com uma agenda política movimentada, sempre conhecendo, explorando o Piauí de alguma forma, incentivando a arte, cultura, enfim. A vida é bom viver ao lado dos amigos, e você é um dos amigos que eu tenho no estado do Piauí. Inteligente, você mudou aí o foco da crônica social, mudou. A gente veio com jornalismo de sociedade, não é, Temista? Já com algo a mais. Mudou, é escritor, tem livros e tudo, jovem ainda, mas com experiência de sobra. Ivanária, agora eu quero conversar com a minha amiga também. Como é que foi esse ano como empresária, investindo na decoração no Piauí? Como é que você avalia 2015? Ah, muito bom. Aqui o nosso Piauí não deixa a desejar de nenhum estado do Brasil, e tudo de bom tem o nosso Piauí. E estou aqui para lhe prestigiar. Muito obrigado, viu, casal aqui presente. Feliz aniversário, que Deus lhe abençoe, que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. e é assim, o objetivo da sua festa está aí, você está vendo que você é muito querido pelos piauienes. Parabéns. Felicidade de estar aqui com você, Ivanildo, seu dia, sua festa, ser sempre uma pessoa positiva, tudo que você faz, você faz com esmero, acho que a literatura que você falou também, você é uma pessoa de qualidades pessoais muito grande, você tem sido um sucesso, não pelo seu nome, mas principalmente pela sua qualidade literária, pela sua evolução, e tudo que você faz tem sucesso. E essa festa, uma festa bonita, de gente bonita, é mais uma das milhares que você faz. Falando de gente bonita, eu acho a Lavínia assim clássica, chique, sabe? Está sempre assim com essa alegria toda. Uma deusa grega, uma deusa grega. Obrigado pela presença, como é se preparar para vir curtir com os amigos um momento como esse, Lavínia? Já no calendário da cidade, vocês estão sempre com a gente. Pois é, então assim, virou um evento, aqui para a cidade, que a gente é uma época da gente confraternizar, e você fez uma festa, tem feito um evento a cada ano, que a cada ano mais sucesso, virou um pontinho no calendário que a gente tem que bater o ponto. Ok, então, bem-vindos e um 2016 especial para vocês, está bom? Para você também, para o Inside, para a sua carreira literária, e para a gente do Piauí todo. deputado Luciano Nunes em noite de celebration, parceiro, amigo do Ivanildo Feitosa, nessa noite especial, Paula Lima no palco, agradou? Qual é a nota de 0 a 10? 10, 10 por tudo. O Ivanildo é um símbolo da superação, da vitória, da determinação, ele e toda a sua equipe estão de parabéns, mais uma festa de grande sucesso, aqui agradando a todos. O senhor está aí com a família toda, né? Com a família toda, um momento realmente especial, já em clima de final de ano, um momento de celebração, de confraternização com todos os amigos. Olha só, estava conversando aqui com ela bem baixinho, e a festa está boa, Norina, como é que está? E aí, falando sério agora, como é que está tudo aí no ambiente? Olha, parabéns, Ivanildo, mais uma vez, muito sucesso, você merece, você é uma pessoa batalhadora, essa é uma data especial pelo seu aniversário. Pois é, aniversário, encerrado o ano de 2015, com estilo, com alegria, bons amigos, né, Norina? Bons amigos, é bom sempre festejar o aniversário com amigos, uma festa muito bonita como essa, você merece, é uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa muito batalhadora, um parceiro de muitos anos, uma parceria que a gente faz muitos anos, então é sempre bom estar aqui te prestigiando, especialmente no dia do seu aniversário. pela festa maravilhosa, eu quero te agradecer, e agradecer também ao Ivanildo pelo convite, eu faço tudo para não faltar, é uma pessoa do bem acima de tudo, sempre me tratou com muito carinho, com muita atenção, uma pessoa querida por todo o Piauí, a gente tem que valorizar a gente como o Ivanildo, e eu venho com o maior prazer, eu acho que em todas as edições do Celebration, se faltei, faltei um ano. Olha só, esse casal querido, eu acho que eu cresci junto com eles, nos negócios, numa parceria, eu estava relembrando esses dias, dos primeiros programas em site e vi internacionais, a gente que iniciou isso, junto com a Meu Norte, Lenita e o Ronaldo, sempre uma alegria, esse Ronaldo, viajar com ele, não tem igual, viu, é uma festa só, e falando em festa hoje, bons motivos para comemorar a Lenita? Bons motivos, e não podia deixar de me dar um abraço, né? Praticamente, pousei aqui, já acionei você, direto da Itália, para vir para cá, curtir com você. Todas as vezes, ou a gente estava em Nova York, ou estava em outro local, mas sempre no teu aniversário, dois anos, a gente perdendo, eu falei, não vamos perder, e é celebrar. Ivanildo, parabéns, mais uma vez, o Celebration é um, o up, né, o top da festa, é tudo aquilo que o Tereza Nense precisa para poder comemorar um final de ano maravilhoso, eu acredito que você está de parabéns, né? Viajou muito esse ano com a Lenita? Eu viajei, eu fiz uma viagem inesquecível, inclusive você está convidado, você tem que... Opa, para onde será? Você tem... você tem que conhecer a Escandinávia, a Escandinávia, a Escandinávia... Ok, convidado, então? Maravilhosa, linda, convidado, Convidado. Convidado. Aerovip, 2016? Quando, qual período? Você que diz, tá? Julho, julho, agosto? Julho, eu acho que é muito cheio. Outubro? Tem que ser junho ou depois, até agosto, no máximo, por causa do frio, mas é um local que você vai amar, né? Vamos amar, então. Viu, Ivanildo, você realmente precisa, e com certeza, né? Você precisa conhecer um local simplesmente maravilhoso, fantástico. Boas, não dá mole Nesse barco de emprego Fazendo me conhece O que eu quero É! Diz pra gente O que eu quero É o quê?